Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando sobra, quando faz frio Outro plano te devoraria tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem pensar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Eu quero medo é viver pra esperar Eu quero medo Eu te conheço, quando chove é quando fácil No outro plano, eu te devoraria tal Caetano, a Leona, no DiCaprio É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você Fez a vialaxa, fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Não, 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 não Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar, botar cristalina Tem toda a inocência Vem, não, 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 não Vou cantar pra você Vem, oh, meu bem Não, 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 não É a senhora Não, 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 não Isn't she lovely, made from love? Isn't she pretty, truly the angels bear? Boy, I'm so happy, yeah, we have been heaven-blessed I can't believe what God has done Thought it was He's giving life the world Isn't she lovely, made from love? All that I could have not been done Without you conceived, go on Isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely, made from love? Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam voar Deixam voar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Numa escala Zero a dez Eu te dou cem E cem Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações Eu quero um E o seu É o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Deixa eu te levar pra ver as flores Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr A gente ama até o sol se pôr Que chega em meu ouvido e diz Que chega em meu ouvido e diz Meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você 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 Os beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver talvez eu fosse capaz Perto daqui Ó tarde demais Lembra de mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse uma paz Perto daqui, ou tarde demais Lembra de mim 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 Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabeceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japones em braço Do que você disse Do que você disse De se dá ou não Oh, baby Oh, baby Dei-me seu dinheiro Dei-me seu dinheiro Dei-me seu dinheiro que eu quero viver Dei-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Em seu amor que dele não preciso Bele-me seu dinheiro Bele-me seu dinheiro Bele-me seu dinheiro Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Baby Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Baby 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 Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo Yeah Foi assim Como um ferro mar A primeira vez Que nos olhos Se viram o seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momento de se gostar Quando eu perdi Nem tentei fugir Do visto que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei Vindo nesse olhar Sabia Vinha que era amor E vinha pra ficar Música 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 Só pra beber, todo azul Foi quando eu me fumei, lua azul Foi quando eu me fumei, lua azul E lá Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroi o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Você é um passado de volta Um semblante de mulher Um passado de volta Um semblante de mulher 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 Toda fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes, te desejo como ao ar Mas que tudo, és manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby 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 Honey baby 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 E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Honey baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Ando tão a flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby 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 Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E tudo me divide Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa A brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Meu aditonado dizia que eu ia ser seu dono nessa dança Hoje no universo, nada que brilha cega mais que teu nome Fique mudo ao te conhecer O que foi demais vazou Por toda a serva do meu ser Nada ficou intacto Na futeira de um oásis Meu coração em paz Sabalou É surpresa demais que trazes E também que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me dizem Algo me diz em um outro negro Que o sofrimento leva além Não se chamou sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo parado no ar Se vivem lá das alturas Corraduras ou paz Oh meu bem Serei seu guia na terra Na guerra no sossego Sua beleza é o cais E eu sou o homem Que pode lidar além de calor Fidelidade Minha vida por um delito A 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 minha vida por um delito Fique mudo ao te conhecer O que foi demais vazou Por toda a serva do meu ser Nada ficou intacto Na futeira de um oásis Meu coração em paz Só falou É surpresa demais Que trazes Então vem que eu sou o Flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo parado no ar Adigas Calor Insônia Ou noite Quem ama Vive a sonha Adigas O ar é do homem Vida foi feita pra estar Em dia com a fome Com a fome Se vem lá das alturas Com agruras ou paz Ó meu bem Serei seu guia nadar Da guerra no sossego Sua beleza é o cais E eu sou o homem Que pode lidar além de calor E fidelidade A minha vida por um delito 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 Oh 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 Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo, né? As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava? Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava? E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Por tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama De onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Meu pai não tinha educação Ainda me lembro era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis vê-lo no chão Com as mãos levantadas pro céu Implorando perdão Chorei meu pai Disse boa sorte A mão no meu ombro Em seu leito de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Não botava nem o pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol sair eu Trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro, não me deixe esquecer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe orava Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram, cresceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei, meu pai disse boa sorte A mão no meu ombro em seu leito de morte Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor E o seu destino eu sei De cor Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida Encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quanto segredo que tem a fé E quando segredos Traz o coração de uma mulher E quando segredos Traz o coração de uma mulher Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida Tem sorte E na fraqueza sabe Ser bem mais forte Que pode dizer onde a felicidade Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quando segredos Traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte E na fraqueza sabe Ser bem mais forte Que pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo É sobre cantar É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito É saber se sentir infinito É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar É saber se sentir infinito É saber se sentir infinito É saber se sentir infinito E assim ter criaturas É verdade S face Ernesto A Hartley A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a parte Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro pra X a parte É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Continua E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus pais Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de 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 olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija Me beija Me faz esquecer De verão No erro No erro No erro No erro Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija E me faz esquecer De droga De droga aspects Do hairy Do wee DoST Do Ciao Do 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 Bem que se quis Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira sem ar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Tenho fragmentos De uma vida com você E tantos intervalos só De longe mas querendo crer Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar Pra me acertar Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Feito areia Feito areia E abre em mim Costa essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem Não deixa passar E assim, enquanto dá, enquanto quer E assim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras afinas, palavras pequenas Palavras 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 Momentos Palavras Palavras Apenas Palavras Palavras Pequenas Palavras Palavras Alhento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras ao vento Palavras, palavras Afinas, apenas Palavras ao vento Palavras, palavras 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto